Solta aquele beat gostosinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de ladinho É só balançar o ombrinho e vir na coordenação Normando pra sim, a cena é aquela Topa para tudo, isso aqui é pique de favela Biel do furdunzinho, L7, visão meu mano Vem na dancinha, os havaianos Do pique da antiga, vem que vem que vem que cano Hit de melhor, mais uma que nós estouramos Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra minha nozinha L7, os havaianos, Biel do furdunzinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa boa pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa boa pra minha nozinha Tem que ser de ladinho, de ladinho, vai Vai, 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 vai Havaianos é bravo, né?